Vem cá copinho, vem botar na minha garagem Abre pra mim, abre pra mim Vem cá copinho, vem botar na minha garagem Vou botar na sua garagem Então bota outra vez Tô chegando, hein Tô chegando devagar Abre pra mim, abre pra mim Só de sacanagem vou botar na sua garagem Abre pra mim, abre pra mim De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe Vou botar na tua garagem, só de sacanagem Vou te aguardar na sala, na cozinha ou na laje Só de sacanagem Vem botar na minha garagem, só de sacanagem Vem botar na minha garagem, vem botar na minha garagem Tô chegando, hein Tô chegando devagar Abre pra mim, abre pra mim Só de sacanagem, vou botar na sua garagem Vem botar na minha garagem Abre pra mim, abre pra mim, abre pra mim De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe Vou botar na tua garagem, só de sacanagem Vou te aguardar na sala, na cozinha ou na laje Só de sacanagem, vou botar na sua garagem Vou botar na sua garagem Vem botar na minha garagem Vou botar na sua garagem Vem botar na minha 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 garagem Obrigado.